É tão gratificante ter um cérebro potente que te permite realizar o que você deseja? Por isso, nossa dica hoje é melhorar o desempenho cerebral por meio do exercício físico. É isso mesmo, movimentar-se e expressar-se corporalmente é algo habitual para nós. Agora, fazer atividade física regularmente, como caminhar, correr, dançar, pedalar, enfim, ainda não faz parte da rotina de todas as pessoas. Atividades aeróbicas fortalecem conexões neurais que já existem e estimulam o nascimento de novos neurônios. Tudo isso na região do cérebro relacionada à memória. Daí podemos tirar conclusões importantes. Primeiro, que atividade física pode melhorar o processo de aprendizagem porque aprender depende de memória. Segundo, que pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de doenças neurodegenerativas porque o exercício físico previne o atrofiamento dos neurônios. Olha a importância disso para a longevidade. Isso só depende de você iniciar um programa de exercícios físicos. É certo que esse é um desafio que exige planejamento e autocontrole. Com o cérebro treinado, você supera esse desafio e incorpora o hábito de fazer atividade física. Com o hábito da atividade física, você melhora o desempenho do seu cérebro. Então, treine seu cérebro! Tchau! Tchau!